O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim Querem pulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar? O selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir? Se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar? O selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai apagar? E quem vai me impedir? Se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Aleluia! Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Aleluia! Eu tenho a marca da promessa 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 Obrigado.